Vambora aí, porra! Vambora aí, vambora aí! Vambora aí! Vambora aí! Alô, alô, corretor! Fabrício, sai da frente, sai da frente! Vem, bora que é nóis, mané! Vambora que é nóis, porra! Vambora aí! Vambora aí! Vambora aí! Abertura Abertura Um, dois, três, vai! Abertura Um, dois, três, vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.